Música Bem meus amores, para a gente fazer aqui a nossa orquídea sapatinho nós vamos estar precisando aqui desse estêncio da Genaína Cordeiro esse estêncio aqui é de número 167 nesse estêncio nós temos dois tamanhos de orquídea a sapatinho, nós temos aqui o tamanho maior e o tamanho menor vamos usar aqui algumas tintas, eu vou estar usando aqui tinta PVA o cereja, o verde musgo, o verde bandeira, o vinho, preto, branco e essa tinta de tecido aqui, o verde maçã, tá bom? vocês podem estar fazendo a substituição aí de outras cores vai de acordo aí com o gosto de vocês, tá bom meus amores? vou estar usando aqui esse EVA branco para tirar a flor e esse EVA verde aqui ó, para estar tirando a folha, ok? então vamos começar eu vou estar tirando primeiro aqui a nossa flor que são essas partezinhas aqui vou pegar aqui um pincel vou estar usando aqui o pincel da Pincéis Castelo alguns pincéis de numeração diferente, tá bom? então para começar aqui a nossa florzinha nós vamos estar usando aqui o cereja e o vinho nós vamos também estar usando aqui o verde maçã, tá bom? já vou deixar separadinho aqui para ficar mais fácil deixar só as tampinhas aqui que a gente vai usando eu vou começar por essa daqui, essa asinha aqui deixa eu chegar o meu extensio para cá para ficar mais fácil para vocês verem, tá bom? eu vou estar tirando aqui essa asinha então para isso eu vou estar passando aqui primeiro o cereja, tá? vou fazer aqui uma marcação vocês podem estar esfregando bem aqui meus amores, eu vou deixar uma dica para vocês antes de vocês fazerem aí a orquídea sapatinho dá uma pesquisada aí na internet, tá bom? a orquídea sapatinho natural que vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como vocês fazerem, tá? porque a orquídea ela tem várias cores eu estou fazendo essa aqui porque eu gostei muito dessa cor, tá bom? mas aí é só uma dica para vocês vocês podem estar escolhendo aí outra cor então, olha, eu passei aqui ao redor o cereja eu venho pegar aqui outro pincel e vou pegar aqui o meu verde maçã e vou estar passando aqui esse verde maçã aqui em cima olha só e vou estar esfumaçando aqui você vai passando ao redor do verde lembrando que você não passa em cima tá vendo? vai ficar desse jeitinho aqui você pode estar passando no meio aqui na lateral aonde vocês quiserem agora eu vou pintar esse miolinho aqui, tá bom? nesse miolinho eu vou passar aqui a tinta a tinta verde só nessa partezinha aqui o meu pincel já está sujo com as misturas das cores não tem problema depois eu venho com o pincel que eu estava passando aqui o vermelho vou passar aqui um pouquinho na lateral para dar uma esfumaçada aqui tá vendo? e vou deixar essa partezinha aqui, ó branca eu não vou eu não vou pintar tudo, não vou deixar essa partezinha branca aqui vou pegar aqui um pouquinho do preto agora com a tinta preta só um tiquinho mesmo, tá? e vou passar aqui ao redor para você fazer uma uma mistura com o preto e o vinho então essa partezinha aqui ela vai ficar mais escura do que essa daqui agora nós vamos estar fazendo essa partezinha aqui da asa essa parte da asa eu vou passar aqui o vermelho com o preto misturado só isso então eu vou pintar pego um pouquinho do preto só um pouquinho mesmo e um pouco do vermelho do cereja, né? e aí você esfrega bem aqui e pinta ela toda pronto essa aqui está pintada nós vamos pintar essa daqui agora para a gente pintar essa daqui eu vou estar usando aqui um pouquinho do verde dessa parte aqui de baixo você vai pegando de baixo para cima e vai puxando agora eu venho com o meu pincel dessa cor aqui cereja que eu passei vou pegar aqui um pouco do cereja vou começando aqui da pontinha para o meio, ó passo primeiro aqui nas laterais e vou puxando para o meio eu não vou deixar essa tinta encostar lá no amarelo não tá, meus amores? porque eu vou deixar uma partezinha branca aqui então eu não posso deixar encostar olha só como vai ficar aí agora você vem aqui com um pouquinho do vinho e passa aqui nas bordinhas para dar uma escurecida aqui nessa borda pronto agora eu vou pegar aqui essa estampinha vou mostrar para vocês aqui olha que lindo que fica, gente eu vou pegar aqui essa estampinha olha só tá vendo aqui? com as listras vou colocar aqui em cima dela dessa partezinha aqui e vou estar tirando essa estampa aqui agora eu pego aqui um pouquinho do preto e um pouquinho do vinho e vou tirar essa estampa bate um pouquinho assim no pedacinho de EVA onde você quiser e agora você vai esfregar o seu pincel em cima dessa dessa pintura aqui para tirar a estampa vou botar mais um pouquinho de tinta que foi pouco olha só e assim ficou a nossa flor olha só que maravilha que ficou, gente lindo, né? nós vamos agora fazer a folha a folha eu vou pegar aqui o 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 já tem aqui a folha aqui, ó pra tirar essa folha eu vou estar usando uma mistura do verde musgo com verde bandeira eu gostei dessa desse tom dessa mistura dessas duas cores vou pegar aqui outro pincel pituar esse aqui é o número 4 só você colocar um pouco da tinta aqui, ó da tinta verde e um pouquinho do verde bandeira tá? se você quiser fazer essa mistura aqui a parte você faz e aí você vai pintar sua folha todinha aqui eu agora vou estar tirando a estampa dessa folha e vou mostrar pra vocês aqui como que eu tiro essa estampa eu já deixei aqui uma folhinha pronta que ela já tá sequinha já pra adiantar o nosso lado então a estampinha da folha é essa partezinha aqui, ó que a gente precisa tá tirando tá? essa folha daqui de sapatinho ela é cheia de pintinhas então a gente vai fazer a pintinha usando aqui essa estampinha mas a gente tem que ter um truque aqui pra fazer ela tá bom? então eu já tô com meu pincel sujo aqui de branco então a gente vai pegar vou tirar o excesso um pouquinho aqui pra não ficar muito branco olha só aí eu vou passando aqui bem dando as batidinhas dando as esfregadinhas olha só tá vendo como é que vai sair? aí você vai descer o seu estêncil vai posicionar direitinho aqui que tem essa partezinha aqui branca pra ficar o meio certinho aqui, tá bom? então a gente vai fazendo isso aqui, ó olha só meus amores como que ficou a nossa folhinha depois a gente vai recortar pegar o verde bandeira com o verde musgo passar nas laterais e passar aqui também e pronto ok? meus amores agora nós vamos fazer aqui o recorte das peças da flor a gente separa aqui e vocês vão acompanhando aí o recorte tá bom? agora nós vamos estar pintando já recortamos tudo então precisamos estar pintando essa parte aqui tá bom meus amores? não pode ficar branco essa daqui eu vou precisar usar um pouquinho do preto, tá? que é essa parte que vai ficar mais escura eu vou deixar ela por último essa partezinha aqui você passa uma tinta ó, pra fazer essa junção aqui tá vendo? aí você vai virar ela com o vinho e o vermelho no caso o cereja aqui que eu tô usando e vai pintar tudo aqui tá? vai sujar seus dedos mas faz parte então bora lá fazer a pintura e vocês acompanhem aí pronto meus amores já terminamos aqui já terminamos aqui já terminamos aqui de fazer a pintura agora eu vou dar uma limpadinha pra gente frisar as nossas peças agora meus amores nós vamos modelar aqui as nossas peças então vamos começar modelando eu vou começar por essa parte aqui e vou colocar uma de cada deixa eu chegar o ferro mais pra cá pra vocês ir acompanhando a gente vai tirar e vai passar o dedo aqui ó no meio dela fazendo isso aqui ó vou colocar o outro lado vou modelar agora essa aqui você vai segurar aqui com o dedo aqui no meio e vai fazer dando uma puxadinha assim ó pra cima fica fundinho aqui tá vendo então você vai apoiar o dedo polegar e vai puxando elas pra cima dando uma esticadinha agora nós vamos modelar essa partezinha aqui que parece uma asa ó esquentou a gente vai dando uma cavadinha nela aqui assim ó dá uma cavadinha de um lado e uma cavadinha de outro tá essa partezinha aqui vamos botar pra esquentar também esquentou vamos segurar ela aqui e pressionar só um pouquinho aqui assim ó agora vamos modelar a nossa folha vamos deixar essa folha aqui esquentar bem ó esquentou você coloca aqui na mesa junta as duas laterais passa a mão depois você coloca uma lateral pra esquentar novamente no ferro e depois você vai dando umas puxadinhas assim nela ó depois que você fez isso com a folha você vai pegar o seu pincel já com a tinta suja de tinta verde maçã e nós vamos passar aqui pra quebrar um pouco desse branco tá pronto e tá pronta a nossa folhinha pra montar eu vou estar usando aqui esse arame galvanizado número 18 vou começar aqui com uma flor essa primeira partezinha aqui nós vamos estar passando uma colinha vou botar um pouco de cola aqui na tampa desse meio vazinho pra ficar mais fácil pra pegar né e aí nós vamos passar uma colinha aqui nessa partezinha aqui onde tá partido ó e vamos colar o nosso araminho aqui então você cola bem coladinho pra ele ficar escondido ok agora nós vamos colar essa partezinha aqui nós vamos unir ela pra fechar então você vai passando cola aqui na beiradinha vai segurando pra ela ir colando ó aí juntando pronto nós não vamos fechar ela toda olha só como que ela vai ficar ó ó desse jeitinho aqui tá bom eu deixei aqui uma aberturinha aqui porque essa abertura porque nós vamos colar colocar essa partezinha aqui e aí nós vamos passar uma colinha pra ela ficar assim ó então vamos passar uma colinha aqui no meio nessas duas pontinhas vamos colocar aqui direitinho e vamos segurar aqui ó só você unir direitinho aqui ó olha só deixa eu virar aqui assim pra vocês verem pronto agora nós vamos estar colocando essa asinha aqui vamos furar aqui no meio passar um pouquinho de cola só aqui nessa partezinha aqui do meio por enquanto ó vamos colocar aqui olha só meus amores aí você vai pegar essa partezinha e vai fazer isso aqui ó vai dar uma viradinha pra baixo ó pra ela ficar assim viradinha e depois você pega ela e faz isso aqui ó vamos fazer no outro lado também ó agora nós vamos antes de colar essa parte aqui nós vamos dar um picote aqui no meio bem pouquinho tá fazer uma aberturazinha aqui assim ó precisa ser muito não nós vamos pegar agora uma mangueirinha deixa eu pegar um pedacinho de mangueirinha aqui no caso eu vou usar a mangueirinha de internet a mangueirinha aqui que fica o fio da internet vou passar aqui primeiro pra depois colar aquela parte pronto aí ela já ficou segura aqui eu vou virar antes de colocar essa parte eu fiz isso aqui então eu vou pegar aqui a minha florzinha e vou virar ela entortar um pouquinho aqui o fio então eu vou passar uma colinha nessa partezinha aqui de baixo e vou colocar ela aqui grudadinha aqui ela vai ficar em pezinha olha só tá vendo como ela ficou em pezinha desse jeitinho aqui que nós vamos fazer tá bom agora eu vou estar passando aqui a fita floral para fazer o acabamento eu não vou colocar botão eu só vou colocar a florzinha mesmo meus amores eu vou estar usando aqui três folhas em cada orquídea dessa aí tá bom então eu vou estar colando aqui as folhas desse jeitinho aqui olha só tá vendo aí eu vou fazer na outra desse jeito que eu fiz aqui vou arrumar o vaso e no final eu mostro para vocês como que ficou tá bom meus amores então até daqui a pouco eu mostro para vocês mesmo meus amores eu já terminei de montar aqui o nosso arranjo olha só não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí coloquei nesse vasinho aqui que eu fiz de gesso e cimento tá eu espero que vocês tenham gostado dessa dica fiz de coração aqui mais essa aulinha para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau